A programação de aniversário foi lançada no auditório do Centro de Inovação de São Lourenço do Oeste. São diversas atrações gratuitas. Vamos comemorar então no mês de julho, este aniversário começando no dia 2 e se encerrando no dia 29 de julho. Então vamos ter muitas festividades, vamos ter shows, vamos ter almoços nas comunidades, tanto italiana quanto alemã, muitas comemorações e o principal de tudo isso, que é tudo gratuitamente. São Lourenço do Oeste completará 65 anos no dia 26 de julho. Nesta data, será realizada uma mateada com atrações musicais, guloseimas, brincadeiras e o famoso trenzinho. Uma programação para a família toda. Estamos beneficiando o contribuinte aqui do nosso município. Uma atração que faz parte da programação de aniversário de 65 anos do município, os 50 anos do Festival Lourenciano de Interpretação da Canção, o Flique, de 19 a 22 de julho, com o Show Nacional, dia 22. Um show com o Roupa Nova. Então vai ser gratuito. Essa banda Roupa Nova vai estar aqui presente no Centro de Eventos e o pessoal que retira as suas pulseiras com antecedência para chegar no dia e assistir então esse grande show de graça. Vai ser um pouco mais cedo, no sábado mais cedo, por quê? Porque é um mês de frio e as pessoas podem, os casais podem levar os seus filhos juntos. A partir das 21 horas o show começa. Então antes da meia-noite termina, aí o pessoal se desloca para as suas casas, fugir um pouco do frio também. É a primeira vez que a banda Roupa Nova vai se apresentar em São Lourenço. Amar é quando não dá mais para disfarçar. Tudo muda de valor. A programação do aniversário está disponível no site da Prefeitura, sãolourenco.sc.gov.br. Convido a população, do modo geral, que venha, que participe. Afinal de contas, quem faz o nosso município é o nosso contribuinte, é o nosso comércio, nossos empresários. São pessoas desse nível que fazem com que São Lourenço cresça e se desenvolva cada vez mais. Na escuridão, o teu olhar me iluminava e me estrevaria o teu brilho. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam.